Fala líder, seja bem-vindo. Me responde uma coisa, você tem certeza de que está no caminho certo? Se você tem certeza, quais são as evidências de que você está no caminho certo? Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo, quais são as evidências de que você está no caminho certo? Como é que você tem certeza que a direção que você está trilhando é essa mesmo? Para compartilhar com você esse vídeo hoje, eu sei que está tarde, já passei do horário, mas eu quis gravar esse vídeo agora porque realmente hoje aconteceu um dos marcos que eu planejei realmente alcançar dentro da minha carreira. Um dos grandes sonhos que eu tinha era de ser professor e hoje eu posso desempenhar esse papel como professor e dou aula numa graduação de engenharia mecânica falando sobre coaching em engenharia mecânica e também dou aula no MBA de coaching em liderança aqui na minha cidade. Uma das certezas que estou no caminho certo é realmente ser chamado de professor. Isso é algo que eu planejei na minha vida, ser chamado de professor, ser um multiplicador, ensinar as pessoas. Segunda evidência de que eu estou no caminho certo é que é a que hoje os meus alunos, que nem você vai ver na foto agora, uma das evidências também que eu tenho é que os meus alunos se sentissem bem, se divertissem, aproveitassem, aprendessem de uma forma muito espontânea. E um dos exemplos disso é que hoje os meus alunos do MBA levaram um bolo, cara. Cara, é um bolo trufado, super delicioso, pra comemorar. Comemorar o que, Júnior? Nada. Pelo simples fato de celebrar. Celebrar estar numa sala de aula, celebrar ter amigos, celebrar uma aula muito importante. Uma outra evidência, como um coach de líderes, hoje aconteceu também uma outra evidência super interessante. Um dos meus clientes desenvolveu uma linha de produtos novos na empresa dele e ele colocou o nome, quando ele foi falar o nome que ele colocou na linha de produtos novos, ele falou assim, olha, essa linha de produto da minha empresa, eu fiz uma homenagem a uma pessoa que está me ajudando muito. Essa linha se chama linha Júnior. Caramba, quando eu caí uma ficha assim, eu pensei, nossa, ser reconhecido como alguém que contribui na vida do outro e faz ele se desenvolver, é uma das evidências que eu construí também. E isso me deixou muito orgulhoso. Líder 360, quais são as evidências de que você está na direção certa? Quais são as evidências que você está construindo realmente um legado? Deixa nos comentários aqui desse vídeo, se não, manda pra mim por e-mail que está na descrição desse vídeo. Lembra de curtir esse vídeo, não sai agora não. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia pra mim aqui no comentário desses vídeos ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. Até mais!